Comunidade atualmente relacionada à inundação que acontece em Itaçitolo, e a quarta-feira cala, que resulta que a comunidade está em estraga em Sambarac. A situação de Hiraque, a autoridade local que a comunidade está em Rela e a área refere, o suba-governo atualizado o esgoto Ida, Liga Batasi, Né, B, Beleçuli Batasi. Uma Hiraque tem corbanho para a nossa, corbanho não é sentido de encatar, tem que colir o Siraque, estar no Siraque, estar no Siraque, e a batalha a fatida de Díag para atuar que vale a muscul辦法 para prevenir ver a produção, a estraga população e o Sibarac que a fatida. Se não orar o Sibarac, não há mandato, não há problema de rua, não há problema de Toulona, não há problema deуйте. E nós estamos com a companhia, não há companhia até agora, não há serviço na fatida, mas não há problema deカíticas, A preocupação, vice-ministro de Obras Públicas, Nicolau Lino Freitas, informa que o Ministério de Obras Públicas se usa orçamento duodecimal, Rodihala Draenazen, Rússia Estrada Público, Batasi e Ratacitolo, inclui Irafatim Siracelo. O orçamento é o doodecimal, e o esforço é para a companhia nacional, o orçamento coloca a manutenção, o desvio, a guarda entupida, e o taxa é para o curto prazo, o esforço é para o governo, o Ministério das Obras Públicas. O esforço é para a companhia nacional, para continuar a obra, o sistema Draenazen, por volta de 100 metros, e o desvio, a parte de estrada, o sulim Batasi. Tinantina, na capital dele, sempre acontece inundação, tambalai esgoto no Valeta, nem bebele acumula, o volume bot, o de circula, o diag, no sulim Batasi. Antes, nem membro do Parlamento Nacional Siramos, preocupa a urbanização, cidade dele, nem bela organizado, nem o danbot, sempre acontece inundação. Abraão Amoral, Ferdi Soares, Ziamen. Abraão Amoral, Ferdi Soares, Ziamen. In時間 Board, Professor Paul, indicado que você não percebe a volta de tudo, Obrigado.